Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Estou aqui novamente fazendo um novo vídeo, tá? Esse aqui é um sistema de criação de peixe caixa d'água É do meu cunhado, ele fez E ficou muito bonito e muito funcional Nesse vídeo pessoal, é o seguinte Fique bem atento que nós vamos explicar para vocês Sobre os benefícios dos tijolos Três benefícios dos tijolos Três, tá bom? Primeiro deles pessoal, é o seguinte Aqui ó, vocês estão vendo esse balde? Esse balde aqui, todinho dele É só tijolos, só tijolos, né? Aqui no caso, esse primeiro biofiltro aqui Vem a espuma do colchão Aqui também, nessa parte aqui ó, subindo também tem tijolos Depois eu tenho esta... Esse saco de batata que vem aqui em cima, espuma do colchão E assim vai, eu vou expondo também na parte de cima Mas aqui é só tijolos, tá? Então a água vem aqui, vem ali, ó, né? Aí tá pra ver a água E o tijolo aqui, vamos para o primeiro objetivo do tijolo, tá? É para controlar o pH, tá? Controlar o pH da água, do sistema, tá? E deve ser mantido aí entre 6.8 a 7.2 Esse aí pessoal, é o primeiro objetivo dos tijolos O segundo objetivo é o seguinte pessoal Que os tijolos, como eu falei pra vocês Eu tenho também nessa parte de baixo aqui, tá? Os tijolos ajudam também na biologia, né? Então, olha, segundo caso Para a biologia do sistema Para ajudar na formação das bactérias Isso aí é o segundo caso importante E o terceiro caso pessoal Pelo qual nós usamos os tijolos Repara vocês lá, ó Tá vendo ali, ó? Então, os peixes Eles usam os buracos dos tijolos Como se fosse uma oca, né? E principalmente em época que está muito frio Hoje, por exemplo, aqui na cidade Ela choveu muito, né? Choveu bastante, tá um pouco frio E aí eu percebo que os peixes Nesse período Eles gostam de entrar dentro dos tijolos, né? Eles ficam ao redor dos tijolos, olha ali, ó Um em cima do tijolo Outro do lado Outro dentro Então, os tijolos são uma bênção Para o nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água, né? Inclusive, aqui neste outro, neste berçário Isso aqui é um berçário Que foi feito assim, bem improvisado Você percebe ali, ó Que os alivinos Desde pequeno Eles já gostam de ficar ao redor dos tijolos Eles ficam ao redor, ó Entrando também dentro dos tijolos também Então, desde pequeno Os peixes, eles já se acostumam Ao redor dos tijolos Por quê? Porque é um ambiente natural Nós devemos deixar o mais semelhante possível A um rio E ao mesmo tempo Eles estão entrando como se fossem uma oca É o instinto do peixe De se proteger Entrando em uma oca, né? E ali é um lugar quentinho Hoje, por exemplo, está frio E aqui os peixes estão, então, dentro dos tijolos Então, olha, pessoal Se puder pôr uns tijolinhos Entre o sistema, coloca, né? Mas o mais certo mesmo, né? É aquilo ali, ó Você deixar um decantador Ou se não vir o filtro, né? Só para tijolos, tá bom? E aí você pode perguntar assim E aí, Walter? Eu tenho uma caixa d'água De mil litros Quantos tijolos eu devo colocar? Então, pessoal, é o seguinte Numa caixa d'água de mil litros Você pode deixar aí 16 tijolos, tá? Tijolos daquele tamanho ali, ó Ali, ó Grande Desses grandes assim, ó Dessentos furos 16 Aí você pode colocar aí Na fase de abate Até 80 peixes Para colher de 500 a 600 gramas Que eles conseguem, pessoal Deixar o seu pH dentro da normalidade Mas se você, por exemplo Ver que o pH está muito ácido Aí o ácido, né? Aí você faz o quê? Você aumenta os tijolos Aí você tem aqui Por exemplo Eu tenho um tijolo aqui Nesta caixa, tá? O meu pH está alto Então O tijolo, ele é alcalino Então o que acontece? O meu pH está alto Então eu vou pôr mais tijolos No caso, eu pôr tijolos aqui Nessa caixa aqui Caso tivesse alteração Do pH Ah, meu pH Ele está muito alcalino Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar tijolos Tá? Retirar tijolos Para controlar o pH Né? Aí ele vai ficar um pouquinho Mais ácido Para eu voltar à normalidade Então, pessoal É dessa maneira Que você deve controlar Se o pH da sua água Tá? No caso de acidez Ou no caso de alcalose Você controla pelos tijolos Tá? No caso aqui Se tivesse Muito ácido Eu colocaria tijolos aqui do lado Nessa caixa Ou mesmo Eu faria mais um Biofiltro com tijolos Né? Aí eu aumento Ou diminuo tijolos De acordo com a necessidade Tá bom, pessoal? E esse sistema aqui Ele é um sistema Bem viável, né? É muito bacana Água limpinha Bem cuidado Tá? A tal ponto Que ele já produziu até É... As tilapias aqui Elas produziram, né? É... Cocriaram Aqui, pessoal As tilapias Elas estão aí Com mais de seis meses, né? E aí Meu cunhado viu aqui, ó Ao redor da caixa Foi ver Estava cheio de alivinos Aí ele providenciou aqui Um berçário E ficou dessa maneira Como vocês estão vendo aqui Tá? Um local bonito Tá? De você poder olhar Ver assim, ó É encantador Então, pessoal É o seguinte É... Esse meu canal De criar peixe em caixa d'água É pra isso aqui, ó Tá? Pra pequeno espaço Né? E aí fala o seguinte Ah, mas eu quero criar peixe em caixa d'água E eu não tenho conhecimento Então você... Olha Vamos supor que você tem uma pergunta para fazer Aí você pode colocar na barra do YouTube Lá sua pergunta Tá? E põe lá meu nome Walter Amaral Tá? E aí com certeza vai aparecer algum vídeo meu É... Respondendo aquela sua pergunta Algum vídeo vai aparecer Então qualquer pergunta que você queira fazer Coloca na barra do YouTube E põe Walter Amaral E vai aparecer a resposta Entenderam vocês? Olha pessoal E como que o peixe cresce bonito Né? E uma das grandes vantagens Da água tá limpa Quero aproveitar e falar pra vocês agora aqui também É que você consegue ver O fundo da caixa Você pode ver se os peixes estão doentes Não estão doentes O comportamento deles Se eu não arão direitinho ou não Então é muito importante você Quando for montar seu sistema Ver bastante caixas Viado dos colegas aí no YouTube E no final você tomou uma decisão Do tipo de caixa que você quer fazer Que aí você já sabe que você tem que dar certo E se acontecer Que você não conseguir acertar na primeira Não desista Tá? Porque se deu certo pra um Também vai dar certo pra você É importante ter conhecimento E ir em busca do resultado Tá bom? Grande abraço pessoal Até o próximo vídeo Se não for inscrito se inscreva Tá aí o seu like pra nós É muito importante Beleza?